E hoje aqui no Utilidade Pública o assunto é comportamento infantil e aquele comportamento que já pode ser revelado ali apenas quando o bebê tem 2, 3, 4, 5 meses até 7 anos de Utilidade no bate-papo com o doutor Tiago Cavalcante que é psicólogo, a gente estava conversando no bloco anterior doutor Tiago sobre esse cenário, sobre os parâmetros da criança, qual é o comportamento ideal de uma criança e aí a gente falou da questão do desafio que é aquele de impor limites, já considerando que os pais passam pouco tempo com os filhos por conta dessa necessidade, porque eles querem por conta dessa necessidade de passar o dia fora trabalhando. Como fazer isso? Tem alguma orientação nesse sentido? Não tem aquela receita de bolo, não existe fórmula mágica, mas existem alguns, eu diria que algumas instruções ou então algumas formas de se pensar, eu diria que vão ajudar bastante. Eu sempre dentro do consultório, com os meus pacientes, com os pais dos meus pacientes, a gente sempre desenvolve um trabalho junto com os pais também, isso que é muito importante, eu sempre estou trazendo duas palavrinhas que são importantes, que é consistência e coerência. Você tem que ser consistente com o seu filho. Se eu falo uma coisa para o meu filho, minha esposa tem que falar a mesma coisa para ele. Eu não posso ter um comportamento, minha esposa tem um comportamento diferente, eu não posso agir de uma forma e o avô e a avó agirem de uma forma totalmente diferente. O que não é muito comum, porque muitas vezes que a gente presencia é justamente o contrário, é cada um ter uma opinião, acaba aquela criança correndo, tendo sempre a opção de um lado para correr que agrade. Exato, é um ponto curioso, se você mora na sua casa, com o seu esposo, você tem o seu filho, querendo ou não, você tem o controle daquela situação, porque você está na sua casa. Levando em consideração, claro, que o seu esposo é o seu parceiro. Ele está ali, o que você diz, ele confirma e, olha, falou com sua mãe, sua mãe disse o quê? Ah, não, que sua mãe falou está valendo. Porque eu tenho que trabalhar meio que em conjunto, porque a criança joga muito, né? Ela vai lá, joga com um, joga com outro. Mas também não dá para deixar a responsabilidade só para um, porque senão a criança vai ficar com a imagem de que sempre um é bonzinho e o outro não é. Mamãe carrasca, mamãe não deixa eu sair, mamãe não deixa eu fazer aquilo. E o pai sempre fica, pergunta sua mãe se ela deixar. É chato, né? Mas dentro de casa você tem esse controle. Agora, vamos imaginar quando você sai, sei lá, para um almoço no fim de semana na casa dos avós. E aí a avó vai lá e diz, ah, não, deixa assim mesmo, é da idade, deixa ele brincar, deixa ele se divertir. Você, quando era pequeno, era a mesma coisa. Tem essa série de coisas que os avós acabam dizendo, né? Mas isso é muito pontual, você percebe? É um fim de semana que você foi. Se torna um problema, imagina você conviver com cinco, seis, sete pessoas, tio, tia, avô, avó, você, marido, todo mundo na mesma casa, e a criança tendo essas múltiplas referências, e isso acaba sendo um pouco problemático até para a própria formação dessa criança, né? Então, eu falei primeiro dessa consistência, né? Todo mundo, em tese, deveria fazer igual ou parecido? Parecido é o ideal, né? Porque não tem como a gente fazer igual. Criando aquela questão da referência mesmo, do parâmetro que a gente veio frisando ali no primeiro bloco. Exato. E essa consistência, ela vai garantir que a criança, ela naturalmente, ela compreenda o que é que está sendo passado para ela, em termos de valores, em termos éticos ou moral, enfim. Isso tudo é construído, claro. E aí a gente tem a segunda palavrinha lá, que é a questão da coerência. A coerência, ela é muito importante porque as pessoas, elas não conseguem fazer esse link que eu vou falar agora, mas a coerência, ela garante uma relação de confiança com a criança. Vice-versa. Imagina, se eu falo uma coisa para você e eu cumpro essa coisa que eu estou falando para você, ao longo do tempo, a nossa relação, ela vai se estabelecer como uma relação de confiança. Porque toda vez que eu falo alguma coisa, eu cumpro com a minha parte do acordo. E você, naturalmente, ao longo do tempo, vai, ao longo do tempo, você vai começar a depositar essa confiança em mim. Bom, Tiago, toda vez que ele falou uma coisa para mim, ele cumpriu o que ele falou para mim. E seja isso bom, seja ruim. Seja algo que seja interessante para você, seja algo que não é interessante. Vamos pensar a criança. Se a criança, ela vai lá e está fazendo alguma malcriação e eu digo para ela, olha, se você fizer tal coisa, eu vou deixar você de castigo. Não que a gente recomenda castigo, posso até falar um pouco mais sobre isso. Mas se eu estou utilizando de ameaça, você vai ter que cumprir essa ameaça. Porque, vamos lá, se eu fico só em ameaça, ameaçou uma vez, funcionou. Na segunda, funcionou. Na terceira, a criança diz, cara, ele só ameaça e não faz nada. Naturalmente, não é que ela pense só, vou sacanear papai, sabe? Mas, assim, ela está buscando a referência mais rápida. Exato, para resolver o problema dela. Mais fácil. Exatamente, para resolver esse problema. E aí, o que é que ela faz? Ela continua se comportando da mesma forma. É aquela história de que o pai diz assim, eu falo, mas essa criança não me ouve. Exato, porque toda vez que você fala, nunca houve uma consequência para o que você falou. E aí, isso tanto para talvez um castigo, uma coisa que é ruim para a criança, como uma coisa boa. Imagina o pai que sempre promete uma coisa para a criança e nunca dá. Ou nunca consegue cumprir exatamente o que prometeu. Essa criança, ao longo do tempo, se você promete coisas boas para ela, ela vai naturalmente, ela vai até ignorar. Não dá nem muita atenção, não dá muita bola. Assim como, se for alguma bronca, ah, eu vou te colocar de castigo, ele também não dá atenção, porque sabe que não é válido. Essa relação de confiança, ela não se estabelece. Você percebe? Então, um ponto que é muito importante que os pais, eles têm que começar a cada vez mais entender, é que eles têm que ser coerentes. Não prometer absurdos. Você tem dúvida que você consegue cumprir aquilo que você está prometendo? Conselho, não prometa. Tenta prometer o que você tem capacidade de cumprir. Seja uma viagem. Você está prometendo uma viagem para daqui a dois meses, você não sabe nem como sua vida vai estar daqui a dois meses. Porque você tem uma... Essa coerência vai estar ajudando positivamente. Não só na formação do caráter, que é de extrema importância, mas como uma relação saudável entre o pai e a criança. Entre os pais e a criança. Porque a criança, ela vai começar a perceber que pode confiar no pai. E tudo que decorre de uma relação de confiança. Ela vai começar a compartilhar mais com o pai. Ela vai começar a interagir melhor com o pai. Porque uma relação de confiança, ela é uma relação que é saudável, assim, para todo esse contexto familiar. E aí a gente pode pensar isso para os dois lados. Tanto o pai como a criança, como a mãe podem estar fazendo isso. Você falou aí castigo. É um tema polêmico. Castigo, a gente, em termos de teoria, e claro, levando um pouquinho para a prática, é importante que a gente não utilize isso de forma indiscriminada. Tanto que a gente, as pessoas dizem, ah, não, aí tem agora essa tal de lei de palmada, que eu não posso fazer nada com o meu filho. Quando a gente pensa em castigo, um castigo é uma das punições, vamos pensar assim, das mais brandas possíveis. Porque você não está infligindo nenhuma dor para a criança, pelo menos nenhuma dor física para a criança. Enfim. E, embora ainda seja um tipo de dor, porque eu estou retirando alguma coisa que é legal para ela. Ela gosta do videogame, ela gosta de sair com os coleguinhas numa sexta-feira tarde, e eu estou retirando essa possibilidade de que ela faça isso. Querendo ou não, é um castigo. O problema do castigo é que ele só funciona quando existe essa, como é que eu posso dizer, essa agência, ou esse elemento de controle. Você percebe? Saindo desse contexto e indo para um outro, totalmente diferente, mas que comportamento humano é bem semelhante, a gente pode pegar os casos dos radares de trânsito. Tem um radar, você reduz a velocidade. Aí tirou, no outro dia você reduz ainda. Lamentavelmente. Aí, outro dia você dá uma reduzida ainda. No outro dia você diz, ah, já não tem não, aí você já passa mais rápido. Infelizmente, as pessoas fazem isso. E funciona da mesma forma, porque existe ali um agente de controle para garantir que se você fizer errado, eu vou te dar uma consequência ruim, que seria o radar. No caso do pai... Aquela ameaça. Exato. A ameaça tem que estar presente o tempo inteiro. Uma vez que eu retiro a ameaça, a criança vai se comportar da mesma forma. Então, o castigo pode resolver o problema ali. Eu sempre digo, ele apaga um fogo momentâneo, mas, fatidicamente, no futuro, esse tipo de problema vai voltar a acontecer. Não tenho dúvidas. Quais têm sido os motivos que têm levado esses pais em busca de profissionais ainda tão pequenos, com os filhos tão pequenos? Geralmente... É por conta dos pais ou alertas, muitas vezes, já na parte da escola? Então, existe aí um caminho de mão dupla, né? Muitas vezes são os pais, tá? A própria arranjo familiar é um arranjo que é um pouco confuso. E eles acabam transferindo isso, achando que isso é uma coisa que é da criança. A criança, naturalmente, vai precisar de ajuda, em alguns casos, mas, muitos deles, a gente consegue perceber que são os pais que precisam, primeiramente, se entender, se encontrar enquanto pessoas. Eu sempre digo, olha, para você fazer bem para uma pessoa, você tem que estar bem consigo mesmo. Isso não é muito diferente para relacionamentos, não é muito diferente para os pais. Para que você consiga proporcionar um ambiente de aprendizagem e desenvolvimento que seja efetivo, eficaz e até bacana para a criança, você tem que estar bem consigo mesmo. Então, isso é um dos primeiros pontos que a gente precisa ter um alerta. Outro ponto que acaba levando muito para o consultório é quando essa criança começa a entrar ali na escola e, naturalmente, a gente já começa a ter outras crianças para comparar. e a professora já é a primeira a dar um alerta. Mãe, o folhinho sempre faz isso? Quando ele está com outras crianças? E a mãe, às vezes, nunca tinha percebido, porque não leva muita criança para ir para um parquinho, ou não leva muito para a festa de aniversário, porque não conhece outras crianças pequenas. Muitas vezes, os pais veem de primeira viagem. Exato. Não tem esse parâmetro, como a gente vinha conversando. E, eventualmente, na escola, isso já começa a surgir. A professora pergunta, mas ela também não entra muito nessas questões. Leva essa questão lá para a direção, a coordenação pedagógica, e essa coordenação sinaliza lá os pais. Na necessidade de fazer um caminhamento, às vezes, para neuro, às vezes, para a própria psicologia, para entender o que pode estar acontecendo com essa criança e entender como eles podem proporcionar esse ambiente mais favorável. Porque é natural que, naquele momento, não está sendo muito bacana. E aí, a gente está falando agora da escola, enquanto no papel escola mesmo, chamando para identificar alguma coisa que está em discordância ali, parametrizando os outros alunos daquela escola. Mas, esses pais não podem, em virtude de um comportamento adequado da escola, que é o acompanhamento do filho, enquanto eles estão na escola, e acabar terceirizando a responsabilidade do impor limites, de, a gente vai usar o termo de consertar esse comportamento que está fora do parâmetro dos colegas. É muito comum, né? A gente fala esse termo de terceirização, mas é como a gente vinha falando no início. Essa família, naturalmente, não tem tempo. A maioria dos arranjos é assim. Ele não tem tempo para estar acompanhando o dia a dia da criança. E quem é que vai ter esse tempo? A escola que está ali o tempo inteiro com aquela criança. E, naturalmente, quando surge uma necessidade, ele acaba encaminhando para um terapeuta, independente do tipo de trabalho, se é um fono, se é um psicólogo, enfim. Quando encaminha para algum tipo de trabalho terapêutico, eles acabam exigindo desse terapeuta questões que extrapolam, claro, o trabalho dele. É como se a educação começasse a sair daquela égide dos pais, e agora eu preciso que outras pessoas façam isso por mim, porque eu não tenho tempo. No final das contas, a criança acaba perdendo com isso, porque ela perde referência, né? Ela imagina, eu tenho meus valores. A escola, a professora da escola vai ter os valores dela. A psicóloga da escola vai ter outros. A professora de música da escola tem outros, totalmente diferentes. E imagina quão confuso fica para essa criança quando você pegar um tema específico, sei lá, que é como lidar com um coleguinha que me bateu, que me mordeu. E aí a professora diz uma coisa, o professor de música diz outra, a psicóloga da escola diz outra, eu, enquanto terapeuta, digo outra diferente, e os pais, naturalmente, podem acabar que um ou outro diga a mesma coisa, mas acaba ficando muito confuso para a criança. se ela não entende, o que é que eu preciso fazer no final das contas? E eu estou trazendo esse tema específico, essa questão desse risco da terceirização, porque assim, independente da criança estar na escola e que a escola tenha o papel de educar na escola, de ensinar, academicamente. Independente dos pais procurarem uma ajuda de um psicólogo, de um terapeuta, eles precisam estar presentes também. Perfeito. Ele precisa estar presente na escola e, se for opção de um acompanhamento terapêutico, de um acompanhamento para um psicólogo, eles também precisam estar presentes. Isso é um dos pré-requisitos básicos, assim, da psicoterapia. Eu digo da psicoterapia, mas de algumas terapias que trabalham principalmente com criança. porque quando eu estou trabalhando com a criança, não é só a criança, né? Em que ambiente ela está inserida? A escola eu preciso ir lá, eu preciso conversar com coordenadores, com a professora, eu preciso ver como é a dinâmica dela na sala, se ela interage bem, o que ela faz na hora do recreio dela. Eu preciso ir lá e preciso ver isso, preciso ver como é que está acontecendo, para que eu possa ajudar de uma forma efetiva. E os pais, acima de tudo, eles têm que saber disso tudo. Olha, eu estou indo lá e tem que cada vez mais se interessar por esse processo. Porque eu sei que, naturalmente, a gente entra num problema que é o próprio tempo, que o pai acaba disponibilizando para dar conta disso tudo. Mas eu tenho pacientes que eu acompanho, que os pais trabalham muitas vezes até embarcados e assim que tem uma oportunidade, eles mandam uma mensagem para mim, ou mandam um e-mail para mim. Em alguns casos, eu disponibilizo o meu e-mail, mensagem no celular. Vai ter que criar esse tempo e vai ter que criar essa relação. Exato. E aí a gente vai tentando construir com ele. Eu acho que não é muito uma questão de tempo, é muito uma questão de prioridade. O que é uma prioridade para você? Educação do seu filho? Sabe? Então, é uma coisa que a gente tem que se perguntar bastante. E dentro desse contexto, a gente só vai conseguir atingir esses pais na medida que eles comecem a sentir essa necessidade de se engajar nesse processo psicoterapico. Psicoterapia, enfim, porque eu estou falando da psicologia, mas isso em outros processos também, de outras terapias, acontece da mesma forma. Extremamente necessário que eles estejam acompanhando. Não que eles precisem estar lá todos os dias, mas eles precisam saber desse passo a passo. Se interessar, perguntar. Porque muita coisa a gente faz no consultório, mas o consultório não é um lugar tão milagroso que a gente consegue resolver todos os problemas. A gente sempre diz que os pais podem maximizar isso em casa. Que eles tenham na mão um ambiente que é riquíssimo em termos de aprendizagem, de desenvolvimento, que pode ser explorado. E aí? Gente, tem mal nenhum. Vai colocar a criança no acompanhamento de um psicólogo, de um terapeuta. Não tem problema algum. O que não dá é para transferir 100% da responsabilidade de estar, digamos assim, consertando o que você viu como um problema no seu filho, de estar transferindo essa responsabilidade. Porque essa criança vai continuar morando no mesmo ambiente, ela vai estar com aquele pai ali, vai estar com aquela mãe ali. Então isso precisa ser feito de uma forma unificada, de uma forma em grupo mesmo. É uma terapia em grupo, sem o pai e a mãe precisarem estar ali todos os dias na consulta e na escola. Mas precisa ter esse acompanhamento. Daqui a pouco a gente continua. Doutor Tiago, nosso bate-papo depois de intervalo, dois minutos. Tchau. 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 Tchau.